A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você já sabe o que fazer. Rápido e letal. Vamos receber esses mongóis à moda da Ilha Iki? Atacar! Fora de noção! O Xamã alimenta a sede de sangue deles. A CIDADE NO BRASIL Quem mais vindo? Vamos receber esses mongóis à moda da Ilha Iki? Atacar! Olhe para o baixo! A CIDADE NO BRASIL 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 A costa é nossa. Prepare os barcos. Droga, a névoa está se dissipando. Eles vão nos ver chegar. Tchau, tchau.